Só um breve comentário sobre isso Não sei se vocês viram, mas essa semana foi anunciado Um novo filme do Senhor dos Anéis Depois de sei lá quantos anos e tal E a minha pergunta é Além de farmar dinheiro Pra que essa porcaria? Me explica É um filme sobre Gollum Com Andy Serkis E o Peter Jackson como diretor Que fez a série original Mas eles fizeram O Hobbit que também foi ruim Eu não gosto, eu acho um saco O primeiro é melhorzinho Depois é péssimo Por isso que eu nunca terminei de assistir os outros Então isso toma cara pra mim de Star Wars Nova trilogia É foda Porque eu sei que tem muita gente que vai dar uma chance Por causa do Andy Serkis Como é que foi a repercussão dos Anéis de Poder? Mal, mal E foi a série com Mais cara da história Mas cagaram com tudo Eu amo os seus anéis Hoje eu tô assim Ah, vem um negócio Ou Marvel Parada que eu gosto Assim, gostei de outras Eu vejo Não achei que é legal Não perco meu tempo Então nem perdi meu tempo nesse Pelo que Né? Pelo seu marketing e tal O Lucas Skincare Acabou de virar membro aqui Falou Senhores, perdão Pois pequei Entrei no lado do PC da Força Porque não vivo mais sem 60 frames ou mais Aceito minha punição É Você vive 60 frames Você tem console também Assim Depende Mas no console No PC tem vários zero FPS Vários jogos que não lança E que lança cagada O difícil é você conseguir jogar algum jogo Isso, exatamente Quando consegue jogar Aí beleza Você atinge aí Pois é O Nemezuor mandou 10x aqui Bora, meus queridos Houve um vazamento Opa Da conta do Fênix Então é verdade que você vai jogar o Fallout 76? Houve um vazamento? Eu quero saber mais desse vazamento Mas a informação é verídica ou não? Porque a gente vai saber se é verdade ou mentira É que eu comprei o Fallout 76 na Steam Eu nunca tinha jogado ele Na real eu abri ele no Xbox Game Pass E não funcionou Foi uma merda a experiência Tipo assim Eu abri ele Aí a Microsoft falou Ah, link com a sua conta é o Microsoft Aí eu loguei E aí ele falou Não é a sua conta é o Microsoft Eu nunca consegui jogar o jogo Aí eu comprei na Steam Que é uma plataforma que funciona E aí eu não joguei ele Tá falando com o Xbox? É uma porcaria No PC ele é realmente difícil, cara Eita Eu já tive experiências ruins com ele Mas a Steam não A Steam é perfeita A Steam é perfeita Mas é só porque ele tava em promoção também na Steam Tava tipo 10 reais O Fallout 76 Aí eu comprei ele Que isso? Inacreditável É inacreditável É um programa ridículo Cara, eu vou te falar Puta merda Ô Fênix Você poderia, por favor Fazer assim? De novo? Eu preciso disso Todo programa Todo dia Todo programa Mas a gente não fez o meme Tem que fazer Ô João Fala lá o meme disso aí, por favor Boa, boa A gente falou da outra vez aqui Faz